E hoje nós vamos fazer um filé maravilhoso, um filé suíno, que é uma carne nobre. A gente vai pegar o filé, ele vem embaladinho, limpinho, pronto para eu fazer. Tiraram toda a gordura dele. Vou colocar ele numa vasilha e nós vamos temperar. Para um quilo de carne, a gente coloca um quilo, uma colher de sopa rasa de sal, pimenta do reino a gosto. Daí a gente vai dar uma misturada nele aqui. Vou pegar uma frigideira, colocar um pouquinho de óleo e nós vamos dourar esse filé de um lado e do outro. Quando ele dourar de um lado e do outro, nós vamos fazer a segunda parte, que é colocar o bacon, fatias de bacon e berinjela fatiada. Então eu já coloquei a batata aqui, são seis batatas, elas estão cozinhando e ela vai ficar al dente. Então eu vou tirar daqui, então eu já vou colocar ele aqui e vou envolver ele todinho aqui. Eu vou precisar de uns palitinhos de dente para dar uma seguradinha nele aqui e eu já vou pôr ele numa forma para assar. Então nós vamos levar para o forno que está pré-aquecido. Enquanto isso, nós vamos fazer um molho com queijo gorgonzola maravilhoso, que acompanha junto. Então eu vou colocar aqui na frigideira uma xícara do queijo e ele vai derreter. E nós vamos colocar meia xícara de vinho branco seco. E daí eu vou temperar, mas muito pouco, porque o queijo já é salgado, com uma pitadinha de sal e pimenta do reino e o creme de leite. O molho está pronto, nosso filézinho está pronto. Que delícia, douradinho. Vou colocar ele aqui, vou fatiar. Fatiio ele todinho, as batatas já estão cozidas. Vou dar um murro na batata, todas. Vou regar com azeite de ótima qualidade. Coloco o sal grosso, o nosso molho, para finalizar um raminho de alecrim aqui, para sentir o sabor de tudo. Eu espero que vocês tenham gostado da nossa receita. Simples, fácil, deliciosa. É o filé, é a berinjela, o bacon, os temperinhos. Muito fácil de fazer e vai fazer um sucesso. Um beijão bem grande e fique com Deus. Tchau, tchau.